E aí Pô, eu tinha uns 200, mano Eu jogava killback, todo dia eu dava, mano Eu vou lembrar, eu vou brincar, né, Otávio A sorte dos VIP é que não voltou aquilo lá, mano Porque se voltar muito o lego vai ver que é viposo, aí Porque daí o cara tem mais ambulível plus que o normal Tô marcando embaixo, hein Preciso aderir senão É Femari? Hummm, eu tô de meia Tá redinho, buraco Ai, ai, se ele subir a escada ele tá fodido Aham O buraco tá rei Aham Volta aí E aí, Otávio, não diga Volta aí sim, ó Não cabe Tá redinho Tá redinho, cara Tá redinho Tá redinho Tá redinho Tá redinho Vai, ele não respalha lá, pô Já era, né Covi ruim, mano Vai deixar plantar Covi ruim, eu não tô vendo o cara, pô Eu escutei 3 tiques nerd, mano É um derronter, hein Derronter não, cara Início da rodada Ah, eu vou marcar embaixo não, mano Qualquer coisa deixa eles plantar embaixo Não, cara Não O que é? Alguém tem o negócio Alguém tem que marcar É um doce Ah, eu vou... Pô Fez na casinha Boa Onde tem, mano? Casinha, peraí. Mesmo. Olha a rajada, essa desgraça. Tá bom. Casinha. Aí, na direita, na direita. A gente me deixou com 29 vai dar pelo, ó. Eita, hein? Defusão. Mas já era defusão mesmo, ó. É só o nosso. Direita, direita, direita. Direita, costa. Início da rodada. Deixa comigo. Negativo. Ele tá vendo, tem. Apareceu ali, ó, na casa dele. Que tão de hack, cara? Tá tudo junto. Tá onde, cara? Tá velho. Que cheira. Hã? Que cheira. Que cheira nossa. Traz, velho. Que cheira, mano. Que cheira. Que cheira. Que cheira? Tá morto aí. Ai, ai, ai. Ah, cuidado aqui. É o mito da galáxia. O mito da rajada. Menino sem rebus. Que tava na casinha. Casinha. Nos boladão da galáxia. Emanjá. Mulher que é Emanjá. Zeus. Pega. Sai Itali. Clica com o pai, mulher. Clica com o pai. Três. Três. Pront. Agora é só o rushar e plantar. Calada! Valeu. Tá bom. Início da rodada. Rush plant, rush plant. Ele é o caído. Ele é o caído. Ele é o caído. Caído. Ah, ferido. Ferido. Tem uma pedra aí, cara. Ah, mano. Meu deus, mano. Desculpa. Demorou. Esse mapa de doença, mano. Fica só a lota. Planta aí, jazarai. Mata não. Planta aí, cara. Glinta a bomba mesmo, animal. Ai, tá aqui, tá aqui, tá aqui. A bomba foi plantada. Aí, meu bom. Vai atrás, caralho. Ai, ai, ai. Vai daí, frigo. Vai daí, Vick. Tira a cara. Tira a cara o 6-2, mano. Ah, olha a porra do bomb. Vê o que tá fazendo com o Zan. Eu tirei a cara, ué. Vai lá, PPL. Olha aí pela direita. Tá não, pô. Tá não. Sai, Vick. Vai aqui não. Nade. G, 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 já. Me segura aí, PPL. querida aí, EPL. A equipe passagem venceu. HA! HA! Inicio da rodada! Três loot, fala mesmo. Vão! 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 Tá rejeitado. Onde está? Não é isso. Ah, lootou. A camela lootou, ela nem estava marcando. Caralho! Corre para baixo e mete o plant já. Que está aqui? Vou plantar embaixo. Caralho! 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 Tem trincheiro aqui. Trincheiro... Tem dois aqui. Tem dois aqui. Eu vou plantar embaixo aí. E embaixo na direita. Tem dois aqui embaixo a direita. Meu fregues aí, mas nem precisa plantar. Quem morreu aí, canta o flag. Eu fregues aí. 10, 15. 15, 21. Quinze! 21 aqui! Pra eles? 21 pra eles? 21 pra nós Ah, já era, já ganhamos, nem planta Pedra, 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 peito Atrás do cara Ah, ô cama, pelo amor de Deus, mano A equipe bravo venceu Caralho